E aí meu amigo, como é que você tá irmão? Feliz 2024, bom te ver. Vamos começar o ano da forma correta, irmão. Com certeza. Então bora, para aqui. Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje é isso mesmo, galera. É vídeo resenha com o Júnior que vamos estar falando de como começou essa coleção de todos os carros que ele teve. É literalmente estar conversando, estar trocando uma ideia com o proprietário da maior coleção e mais absurda da minha percepção de carro do Brasil de muito longe. Olha ali, olha ali. Seja muito bem-vindo, irmão. Tamo muito junto. Que isso, eu que agradeço. Rapaz, melhor agora. Com certeza, com certeza. Então, rapaz, o capacete tá até um pouquinho empoeirado, que tava ali em cima, ó. Aí, eu brinco. Eu vim muito rápido agora com esse carro, porque acabou pegando pó. Seja muito bem-vindo, vamos colocar a câmera aqui e vamos começar. Rapaz, rapaz. Gostei, hein? Nível máximo. Minha primeira Ferrari, a TDF. Já comecei meio pelo topo, já. É, dois TDF, uma de R$ 7,99 no mundo. No Brasil, eu não sei quantas devam ter, mas eu imagino que menos de dois. Eu me engano, só seis carros. Seis carros. Não me engano. Então, fui pra TDF, já tava pelo Lamborghini. Logo quando você comprou, você já colocou roda Novitec, suspensão, escape? Não, deixou original. Não, deixou original por muito tempo. Perfeito. Passado mais uma semana, apareceu o proprietário de comprar a SVJ, aquela cinza. Perfeito. Prozuzena. Aí, eu comprei, tava com duas. A cinza, a cinza, perfeito. A Coupé, cinza, grid, que fenomenal. Aí, eu comprei esse carro. Passado uma semana, comprei uma McLaren 720. Aí, passado mais um tempo, comprei uma Speciale. Comprei uma pista zero, vermelha. Ah, mas começou a se tirar na Ferrari sem brincadeira, né? Não, vá, vá. Eu nasci pela TDF, depois foi uma pista. E aí, eu fui me desfazendo dos portes, né? Fui segurando os mais especiais, vendendo os mais normais. Fui segurando, segurando. E aí, começou. Eu comecei a ter oportunidade, porque eu aproveitei o ciclo da pandemia. Eu vendi todos os esportes ali, naquele momento em alta. Eu fui comprando alguns carros que estavam à disposição ali, meio que já no... Ainda durante a pandemia, mas já não fechado, como estava. Então, tinha muito carro à venda. E eu tive a oportunidade de ir comprando esses carros. Ao mesmo tempo, esses carros foram pegando um preço, né? Por causa daquela loucura de pandemia, todo mundo querendo comprar. Aí, TDS, Speciale, são carros que não adianta. Você tem valor no mundo. Porque, Q720S, estava para se lançar 765 L3, eu pusei uma cota também. Que chão. Então, aquilo foi alavancando um atrás do outro, né? Eu fui pegando esse ciclo ali, 2021, 2022. Fui fazendo uma nova renovação da frota. Suportando para entender, vindo de muito Porsche. Estamos falando de 25 Porsche. Quando você comprou a primeira Ferrari, comprou a TDF, né? Que é logo a versão semipista da F12. Qual foi a sensação? O que passou pela cabeça? E o que você achou a primeira vez andando? O que veio na sua mente? Tem muita diferença, né? Eu falo que a Porsche, ele tem um excelente custo-benefício. É um carro totalmente previsível. Você sabe que você pode esperar de um Porsche. Eu que já tive de tudo. É uma cadeia que vai melhorando ano a ano. Sem dúvida. Mas mesmo as antigas ainda, tem sua personalidade, tem sua graça. Eu admiro até hoje. É muito engraçado, porque você pega a linha 911 e realmente uma 993 só. Anda com uma 993, é igual uma 993. Ela consegue, mesmo no mundo hoje em dia, de uma 992, um carro muito mais potente. Um carro muito maior, de proporções muito maiores. Você, mesmo tendo uma 992, o que você achar melhor, que seja uma Turbo S ou uma 3RS, você anda numa 993 e é um carro extremamente especial, né? É, prazeroso demais. Pequenininha, na mão. Não tem a eletrônica que tem as atuais, entendeu? A direção. Ela tem seu charme. Eu sou muito fã da 993. Enfim, você anda numa Ferrari, a Ferrari, ela te transmite uma emoção que a Porsche não transmite. É maravilhosa, é ótima, é previsível, né? A Ferrari, o couro do carro é diferente, o cheiro, o ronco do motor, a dinâmica da direção do carro, é totalmente... É difícil colocar em palavra, né, que realmente a sensação do carro é... Eu não podia concordar mais com você, só queria entender se eu era o único maluco que sentia isso. Eu acho que o que se aproxima muito na tocada da Ferrari é o Carreira Gefford. Perfeito. Porque é um carro que você tem que ter respeito. Com certeza. Com uma Ferrari você também tem que respeitar. Lógico, né? Sim, né? É diferente. O 911, ele vai te corrigir. Eu falo que, ainda mais os novos, ele é um carro à prova de idiota. Porque você pode fazer pagada, mas o carro vai te corrigir. Sem dúvida, sem dúvida. Já a Ferrari, é um carro que não aceita muito, você avivar muito dela. Com certeza, com certeza. E eu acho que isso que é legal no carro, né? Você, você entra para o carro, você sabe que você tem que respeitar ele. Porque senão ele vai, ele vai, ele vai perder o controle inteiro. Ele tem, tudo bem, as atuais, o carro do Tecno, hoje, tem mais ainda, é diferente do Sport. Com certeza. Ela se torna um pouquinho imprimisível, coisa que a Porsche é muito imprimisível. Muito, você leva muito, que eu acho que isso que dá muita graça, você leva muito mais tempo para você entender o limite, sabe? Eu digo numa rua, num uso de rua, sabe? De uma Ferrari, do que de uma Porsche. Uma Porsche meio que você acaba... É que eu dou um grande exemplo, sem sendo muito gritante, da 918 e da LaFerrari. A 918 você entrega a chave para a sua esposa, ela vai na padaria, ela não vai entender o quanto o carro é capaz também, da usabilidade de tudo. É um carro muito acessível. Você entrega a chave de uma LaFerrari? Completamente diferente. É... É um... É um... A T1, que eu acho que é um carro, né? A última que você andou aí, hein? Sim, sim. Aquele carro é muito grupo. Muito. 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 É estúpido. Muito rápido. Pequena. Extremamente. Você tem toda a vibração do carro, coisa que numa 918 você está andando no... É um 911 um pouco mais comprido, com muita potência. Perfeito. Exatamente. Mas é um carro que você sabe o que você pode esperar dele. Uma T1, você... Eu acho que de todas é a mais arisca. Ela é muito arisca. Ela é um carro que, pelo menos eu estava querendo andar, ela no Race Bowl da Júlia do Brasil. Eu não consegui realmente tirar o que eu gostaria do carro, justamente por causa da suspensão dela, de tudo. Ela realmente é um carro... É um carro de corrido. Sabe? Coisa que a Ferrari... A Ferrari é um carro que você, já por sua vez, você consegue tirar um mais, porque a suspensão dela... Ela é firme, mas ela não é dura. Ela é... Mesmo com pneu frio, ela tem tração traseira, estamos falando de quase mil cavalos. Mas assim, quando você já conhece... Putz, eu já fiz muita coisa em pista fechada com a 458, então você entende o limite dos carros. E quando você entende, você senta lá na Ferrari e você fala, caramba, é um monstro muito mais forte. Mas é uma Ferrari. Isso que realmente faz muita diferença. Leva a curva de aprendizado da Ferrari, talvez seja um pouco mais demorado para a pessoa que está entrando nesse mundo agora. Mas a partir do momento que você conhece o carro, aí ela começa realmente a ser muito igual, sabe? O limite, cada uma de uma forma muito igual ao aprendizado, né? Porque o limite dela é absurdo, sabe? Você pega uma 458, você pega uma PDF, é muito diferente. Começa pela disposição do motor. Motor meio ali frontal, meio que eles empurram lá para dentro da cabine. E um V8 central, um V12 da LaFerrari central, acaba sendo realmente muito diferente, né? Mas aí, mas te cortando, porque eu começo a falar de carro, vai... Não, é normal. A gente acaba se perdendo, você vai lembrando de um carro ou de outro, você vai entrando nos detalhes dele. Mas enfim, eu fui começando a ter essa experiência com uma Mark Lahren, que era um carro, na época ainda tinha um GT2 RS e tinha uma 720. Quando eu fui andar na 720, uma experiência totalmente diferente. Você está sentado ali na frente, praticamente do eixo da frente de carro. Você está andando, literalmente, raspando a bunda no chão, com o carro baixo, com toda aquela célula dele aí de fibra de carbono, porção do frambo-muda. Um carro extremamente rápido, né? Muito rápido. A McLaren é um carro muito rápido. Muito. Ela é a arisca, a aceleração dela é... Muito. É um carro muito bem resolvido. A forma, ela realmente, para o conjunto dela é muito... É diferente de um Porsche. Muito diferente. Então, também, a dirigibilidade de uma McLaren, extremamente, é um inverso do Porsche, entendeu? Você sente que você entrou, é um carro que nasceu baseado em competições. Não que o Porsche não vai... A construção do 911 continua sendo a mesma. Sim, né? Sim, sim, sim. É diferente de um carreira GT de um 918. É o que faz o 918 ser tão interessante. É justamente isso, né? É a usabilidade. Como o 908 é um carro muito usável. Então, é isso que eles fazem. E eu acho que é isso que é a graça, né? Que você consegue atingir o público que está começando com o sonho, até o cara que já está lá para se aposentar, já se aposentou e ele consegue aproveitar. Não é um carro tão extremista que, às vezes, um cara que vai estar entrando numa... Às vezes, numa 765, numa 720S, ele já vai achar um pouquinho, um pouquinho mais, sabe? O carro tem mais duro, vibra tudo, sabe? Mais baixo, a maneira como você entra e sai do carro, a coisa que você tem ali, você tem essas facilidades no Porsche, que nessas outras marcas, como o Lamborghini, o SVJ, que é extremamente baixo, o meu que tinha banco de carbono, então, para você entrar e sair do carro, você não entra e sai tão fácil quanto no 911. Mas uma vez que você está instalado lá dentro, é outra experiência. Eu vim tendo... Cheguei a ter uma Huracan, uma Performante. Que legal. O Spyder, carro bem, bem legal. Uma embreagem muito mais rápida do que da SVJ. A SVJ é um puta motorzão, mas você tem um delay. Você tinha que colocar no modo Corsa ali, para você sentir menos. Mas se você fosse andar no carro, você estava... No uso normal, ele... Ele levava... É, um carro esquenta muito, muito baixo, carro grande. Sim, respiridade mesmo. É, porém, tira. Tem outra pertinho. Nessa, eu acho que ele é diferente dos outros. É o bonito e bonito de você ver. Mas para o zap, sinceramente, não é para mim um dos melhores. Eu ficava com o meu, vendi recentemente. Era um carro de cor exclusiva. Troquei o Scar, mas chega uma hora que eu sempre falei. Falei, coleção nenhuma fica a vida toda com alguém. Você pode ficar com você, mas a viúva vai vender. Vamos ter o que realmente quer ter. Que é mais do que justo. Aí foi TDF, 458 Speciale, 488 Pista. Aí, mais qual foi a da Ferrari, mais que teve uma... Porque aí a pista que você falou foi a nova que você comprou, então você ainda não chegou na pista pilote, nem na Spider-Taylor-Made. É, não, depois eu tinha como objetivo ter uma pilote, mas para mim tinha que ser azul. Perfeito. E não servia outra cor. E aí chegou o momento que o pai conseguiu encontrar o carro lá fora. Que legal. Ele sentia que ele não conseguiu. Aham. Você servia esse fosse azul. Aham. Aí chegou o momento inteiro. Logo em seguida veio a Spider-Taylor-Made. Uma de uma, um carro também muito especial, se você se lembra bem do carro. Não, maravilhoso. Um bump de cada ruta, acabamento de tecido, um de Alcântara, outro... Não, o carro é simplesmente Blue America. Ao longo desse tempo, eu vim seguindo nessa linha de veículos especiais. Passei por carros normais, 720, Huracan. Fui passando por esses carros, fui vendendo, entrei na 765LT. Um carro muito rápido, mas foi um carro que eu fiquei muito pouco tempo, porque ela tinha uma vibração que me incomodava. Umas vezes eu peguei em estrada de noite, muito rápido, vim acelerando muito rápido com o carro, mas o nível de vibração do carro realmente era surpreendente. De todos os carros que eu tive, eu nunca tive um carro. O produto LT da McLaren, desde pegando o da 7600LT, ela realmente, a vibração é... O retrovisor interno dela é uma coisa absurda o quanto vibra. Aqueles Gorilla Glass atrás, eu tinha a impressão que fosse soltar o bom na estrada. É porque você ficou pouco com o carro, mas às vezes soltava isso. Pode ser que sim, né? Uma vez o revestimento caiu, o carro caiu. Eu estava... A interior era muito quente, eu tinha ido para a casa do meu pai, tinha deixado o carro na frente da casa dele, quando eu fui entrar, que eu baixei a porta, o revestimento do teto descolou. Aí ele caiu na minha cabeça, eu não entendi. Eu peguei a peça, falei assim, tinha umas bolas de cola. Sabe, parecia... Cola quente mesmo, né? Eu olhei e falei, um carro tão caro como esse, um carro especial. E falando que, tipo, a 765 ainda é um carro extremamente novo agora. Ainda, né? Isso falando, quando você teve, você teve ele durante o quê? Três meses? Quatro meses? Não fiquei seis meses com o carro. Não fiquei seis meses. E o carro zero, você foi o primeiro dono. Fui um dos primeiros a ter o carro, né? Acho que foi o terceiro ou quarto carro que chegou no Brasil. Chegou no Brasil. E aí aquele revestimento caiu na minha cabeça, eu olhei aquelas bolas de cola quente colada nele, eu entendi porquê que soltou, porque o calor estava muito forte, acabou descolando aquilo na minha cabeça. É... Muito rápido e lindo, né? Eu tinha configurado numa cor muito bonita também, na ocasião. Quando eu cheguei no carro, eu entrei na minha garagem, porque eu saí do carro, eu bati a porta do carro, eu falei, eu não ando mais nesse carro. Não aguento mais, porque assim, me junia a cabeça. A ressonância... O barulho do rouco do motor com a vibração juntou a viagem de uma hora e vinte, né? Tornou cansativo. Então foi uma outra experiência que eu tive com esse carro. Isso é que eu acho muito brilhante da Ferrari. Você consegue fazer, você vai com a TDF, se tiver para onde você for. Uma 812, você pega uma Superfast, uma GTS, há um GT. Há um carro GT. É a mesma TDF, falando que a versão semipista, sabe? É tudo de carbono. Eu tive a McLaren GT, até que eu lembrei isso com você por esses dias. um carro agradável de andar, sabe? Muito agradável. O nível de isolamento acústico do carro é outro. Então, sim, foi um carro que eu tive uma experiência legal. Fiquei por pouco tempo também com o carro. Mas é um carro muito mais usável. Quando andar no Brasil com o asfalto que nós temos lá, eu acho que é o ideal. Sim. Que não vai te incomodar, né? Você vai andar numa 770, que é rápida demais, leve, mas muito barulho. É a de hoje do Brasil. É a de hoje do Brasil. E ações do Brasil castiga desses carros, né? Você vai ficar ouvindo, rangindo o tempo todo dentro de carro. Passei por esses carros, né? E aí eu comecei a olhar, e antes da LaFerrari, né? E nessa época... Nito, passado, passado, passado a compra do... Ainda em 2021, eu estava olhando para comprar uma 959. Ela... Eu já tinha... Mas ela pode importar, né? Ela já é antiga, já dá... Muita gente já deve ter importado. Muita gente não, porque é um carro extremamente... Só tem uma no Brasil, só tem uma lá. Mas antes dessa chegar, eu estava vendo o Tom Kimo, uma em Portugal, uma vermelha, e ela custava praticamente o mesmo preço no 918. Ela é muito valiosa. E na ocasião, o Kimo veio com algumas opções de 918. E aí eu comecei a falar, Bom, falei... Hoje, você tem um carreira GT 1 918. A gente já tinha alguns proprietários lá, que já tinha esses dois carros, né? Falei... É de certa forma muito exclusivo. E eu falei... Entre ir para uma 959, muito exclusiva também, valiosa. E tem um 918. Eu já... Eu tenho que ter um carro mais novo, eu tenho que voltar e ter um carro mais antigo. E foi aí que eu decidi ir para a compra do 918. Aí o Paeto, na ocasião, brincava e falou, ó... Você já alcançou um passo. Falou... Tem mais dois. Eu falava, não, o Paeto... Falei, cara, não tenho nem pensar. Nem de jeito nenhum. Falei, nem vejo razão para ter tudo isso. Falei para ele, né? Falei, o que eu já tenho já está bom demais. Eu estou experimentando tanto carro, né? Que era igual você experimentar muito perfume. Chegava uma hora que você ia perdendo um pouco a noção do que era o quê? De tanta variedade que eu fui tendo. Que eu fui sair de um só Porsche e fui experimentando tudo que eu tinha de possibilidade. Tive Aston Martin Vanquish. Depois, agora, recentemente... Você até se perde. Comprei o Vantage V12 também e eu acho que isso que é legal porque você anda... Você tem um esportivo, né? Um super esportivo, mas você vai para uma linha GT de carro que eu gosto muito da linha GT. É um carro mais confortável, com um baita de um motorzão, com um nível de acabamento mais silencioso. e se tratando de Brasil, é algo que realmente... Eu só entendi com as frequências hoje em dia que eu vou para o Brasil e usando os carros lá. O Brasil que chega demais, sabe? Você, aqui nos Estados Unidos, sabe? A gente pode voltar na 765 LT. É um carro que vibra e tudo, mas você consegue usar todo dia. O carro é maravilhoso, o carro é muito bom, sabe? Mas na rua do Brasil é que nem uma SVJ. Você precisa estar vendo valeta, você precisa estar olhando tudo, o carro te deixa ali, o vidro é muito íngreme, sabe? A forma que o ângulo dele... Então, a usabilidade do Brasil é algo que realmente você... É diferente daqui, sabe? De que você não... Você não é à toa que no Brasil a galera acaba indo realmente para outro tipo de carro, sabe? Na usabilidade normal, porque você não vê... Pelo menos eu não conheço ninguém que usa uma Ferrari todo dia no Brasil. Eu não conheço. É algo que realmente você vê. Existem empecilhos além só do comprar no mercado Brasil, né? Só para... Porque realmente aí o carro GT, como você falou, brilha demais, sabe? Que nem a Ford 812 GTS. Vemo baixa com roda da Novitec e mola da Novitec também, escape também, absurdo. É um carro que você consegue usar. Nós estamos no meio de São Paulo, super tranquilo, você usa no interior, você vai viajar com o carro, o carro é maravilhoso, né? É surreal. Você estava falando que você pegou a 918 e o pai estava na orelha e falou, faltam dois. E ali naquela conversa você falou, você já chegou num degrau aqui, faltam mais dois. Eu falei, eu nem me vejo numa condição de ter todos esses carros, principalmente a LaFerrari, que de todas é a mais cara, né? Não, e a cereja, é o produto. Mas enfim, eu fui indo, fui comprando o carro, ia vendendo o carro, foi um período que comprava bem, vendia melhor ainda. Que legal. você acabava tendo o carro, curtia e ganhava. Que legal. Isso é o melhor de todos os lugares. Aproveitei muito essa fase desses anos, aí foi, e apareceu a primeira F1. Eu me lembro, eu estava na Alemanha, quando surgiu esse carro, e aí eu sempre fui uma pessoa que falei, ah é, apareceu? tá bom, vamos comprar. De novo, apareceu a compra do Carreira GT. Meu Deus do céu, F1. Outro carro, bom, vamos ter, compramos o carro, fomos pagando o carro, chegou o carro, né, curti durante o tempo, aí chegou o momento da LaFerrara. Quando, ah, mento, antes da LaFerrara, eu tive uma, eu comprei uma SP2. Que legal, que legal. Eu tive uma SP2 azul com faixa amarela lá fora, em um carro que eu não conseguia documentar no Brasil, mas foi um carro que quando lançou o Teovir, né, eu falei, putz, isso aqui é diferente de tudo, né? De qual você quer? Isso aqui é uma obra de arte, né? V12, sem livro, sem livro. Não é sempre que você tem uma oferta de carro desse tipo, né? A gente comprou o carro lá fora. Aí devido a não conseguir estar importando para o Brasil, teve que... Eu ia trazer mesmo assim porque eu falei, irmão, eu falei, vou andar, falei, eu uso pouco quando eu ando, eu ando ali no interior. Falei, vou me arriscar, Você deve andar, mas eu vou me arriscar a andar nessa condição. Foi quando eu comprei o carro, mas aí passado um tempo eu comecei a raciocinar, falei, bom, como que vai ser a venda desse carro em dia, né? Pessoa esteja disponível da mesma maneira que eu. Vai comprar o carro, não é todo lugar que vai andar, né? A pessoa vai usar em uma grande cidade, numa capital, provavelmente vai ter problema. Sim, sim, sim. Você vai estar andando aqui em carro, deve ter ele sem placa, você pode separar de dentro, que o carro preso e você não vai tirar o carro. Foi aí que o Paeta, ele já tinha a intenção de trazer o carro, eu já tinha esse carro lá fora, que era uma boa parte do valor da LaFerrari, e foi aí que nós acabamos fazendo a transição. Não me arrependo, acho que eu fui certíssimo. Olha, eu vou falar que na verdade foi uma decisão, na minha percepção, extremamente sábia. Na minha, hein? Assim, maravilhoso o SP2, mas a LaFerrari é uma Ferrari, não tem o que falar. É o produto de 70 anos especial da Ferrari, tudo que ela podia fazer de melhor naquela época, ela fez e está na LaFerrari. Era montado na linha do Fórmula 1, né? É, a linha de produção dela foi completamente nova para atender ela. Foi absurdo, né? Então, é... O carro é maravilhoso, assim, não é de forma nenhuma, galera, tentando desmerecer, porque cada um tem um gosto, sabe? Mas, assim, você tem a 918, carro maravilhoso, você tem a P1, carro fantástico, mas a LaFerrari é muito assim. Não é à toa que o valor no mercado de flat, uma P1 é um carro muito mais limitado do que uma LaFerrari. E a LaFerrari continua tendo um valor muito maior. Nós estamos falando de mais do que o dobro. Mais do que o dobro, assim... E podia crescer, né? Com certeza. A tocada, assim, e antes, assim, uma coisa é olhar visual tudo, mas quando você anda no carro, tive o privilégio de andar, pô, novamente, só o grato, assim, não sei nem quanto grato eu posso, eu não consigo definir em palavras de realmente ter essa oportunidade de ter fechado a Santíssima Trindade que tem andado na LaFerrari. O carro é... Galera, é muito além de tudo. É muito além de tudo. Então, decisão de ter se trocado a SP2 para falar a Ferrari foi acertada. Enfim, aí foi passando quando a gente chega nesse nível de carro e eu estava ainda com outros carros na garagem especiais, mas não tanto como esses Hypercar. Então, você vai fazendo uma avaliação e vai falar, bom, eu acho que aqui, né, no Brasil, eu consegui alcançar um patamar desses carros que nem eu imaginava chegar. Meus parabéns é um sonho... Para quem sonhava ter um Sub-Shake Tricks, depois eu fui ter esse carro, passados uns anos eu consegui encontrar esse carro, achei um muito original, acabei ficando um pouco, mas acabei realizando a vontade de ter o carro também. Eu me lembro quando você contou essa história quando eu estava pintando a PDF a última vez de Viola Hong Kong. E aí você faz uma retrospectiva da tua vida daquela época que eu ficava olhando a quatro rodas, olhando o Gol GTI chegando hoje nesse nível de coleção dentro do país aí. Tem muitas garagens especiais, tem muitos carros especiais. O Brasil, principalmente na pós-pandemia, cresceu muito o mercado. Sim, brasileiro, simbortismo, com certeza. hoje você tem grandes coleções, respeitáveis, mas falando de mundo... Mas a Santíssima Trindade está em tudo. A Santíssima Trindade está em tudo. Ela está em tudo. Ela está lá. Eu falo que é a cidade das coisas grandes. Até isso ficou legal ter uma coleção lá. E assim, ver no Brasil, que eu acho que esse é um ponto que é difícil de absorver, porque aqui nos Estados Unidos parece que é maravilhoso, eu sonho em ter uma LaFerrari. Mas você vê uma LaFerrari aqui na rua, é um negócio muito fora do comum. É. Mas vê nas ruas brasileiras, sabe? Bem ou mal, é um país muito mais simples. Você está vendo uma LaFerrari na rua, você está... Não sei se para mim tem um sabor especial também, por ter crescido no Brasil. É muito diferente, é algo que não tem preço. O Brasil é um país que ele não te dá condições. Você não tem segurança, você não tem asfalto, o preço é muito caro, é praticamente proibitivo. Mas o que eu olhei, o que me levou a ter esses carros, foi que eles são carros que vão ter valor no mundo, não é só valor no Brasil. Espero que esse carro, lógico que eu acho que não vou ficar eternamente, se um dia sair da minha mão, que vá para a mão de outro brasileiro, mas se não for para a mão de um brasileiro, esse carro vai ser novamente exportado e vai ser vendido, porque são carros muito pouco rodados, você não tem ambiente suficiente para você usar. Apesar de eu estar no interior e ter ali boas estradas ali, eu tenho condição de usar mais do que eu estivesse morando em São Paulo. Mas já dando brecha nisso, quem sabe, quem sabe a gente não vai ter oportunidade de estar vendo esses carros no ambiente que eles foram desenhados para estar, é algo que a gente já vem conversando há um pouquinho de tempo, você está montando uma estrutura diferenciada para conseguir fazer isso. Quem sabe, só aguardem que eu acho que tem coisa boa vindo. Aí fechou, fechou a Santíssima Trindade, fechou 900, ah não, ainda não, você tinha fechado já a Santíssima Trindade, mas não foi ao mesmo tempo, porque logo quando, antes da LaFerrari chegar, você vendeu a P1, não foi a primeira? Eu vendi a P1 cinza antes da LaFerrari chegar, não foi? Foi, foi antes da LaFerrari chegar. Na verdade, eu tinha ido ver a LaFerrari, ela estava na Suíça, eu vi uma P1 e a laranja que estava na República Tcheca, aí eu acabei comprando o carro, pela cor, também, por ser uma cor de lançamento, e aí acabei abrindo a mão da minha P1 cinza. Então agora, foi quando a P1 chegou, foi realmente o único momento que você conseguiu realmente ter a Santíssima Trindade, efetivamente, ela chegou no começo de 23, mas antes, naquele momento, quando eu tinha ido olhar a LaFerrari, na Suíça, eu acabei comprando uma Senna na Alemanha e foi o carro que acabou de chegar. O que acabou de chegar? Você não conheceu pessoalmente ainda, e me surpreendeu, porque eu sabia que era um carro duro, sim, um carro de pista, e eu esperava, no mínimo, que fosse uma 765. Falei, isso aqui não dá para esperar nada diferente de uma 765. Deve vibrar muito, mas enfim, é uma Senna, tem de carros no mundo. Mas eu me surpreendi de contar isso. Sim, sim, sim. Eu não sei se essa que é a minha, não faz ruído nenhum. Que legal. Dirigibilidade do carro. Que muito me surpreendeu, eu nunca andei numa Senna, mas foi algo que realmente muito me surpreendeu quando você falou isso, o quanto impressionado você está. Fiquei, fiquei. Que legal. A PU, muito rápida, você tem aquela sensação ali, aquelas turbinas ali atrás de você, você sente ela soprando ali no seu um-vibre. Muito pequena, um carro com cockpit bem apertadinho, muito rápida, muito leve. A Senna, ela já é um carro um pouco maior que o cockpit dela dentro, dá a sensação de ser um pouquinho maior. Porque tem muito vidro, né? Tem muito vidro, mesmo os vidros das portas, apesar de uma chapa assim, você tem uma área de visibilidade ali nas portas ali, que é maior que da PU. mas foi um carro que me surpreendeu demais, gostei muito, muito, muito do carro. Eu fiquei muito surpreso quando eu desci do carro, fiquei muito feliz do produto que é a Senna, né? Que legal. Tive os Ford GTs, né? Tem dois. Você teve dois, é verdade, é verdade, eu só vi um. Eu só vi o branco com a faixa azul. Eu tive um preto que eu acabei depois fazendo um trabalho ali de customização no carro, já está na mão do portretário. Você andou, as pessoas não dão muito valor para esse carro, mas esse carro ele é especial. Mas ele é muito especial. Ele é muito especial. Ele tem um chão absurdo. Olha, é inacreditável de falar, mas ele tem um chão tão absurdo que parece que falta motor. Porque o chão dele é espetacular. Quando você bota ele ali no track boat que a suspensão desce que é na mesma hora ele dá uma pancada que você não entende nada. Galera, é maravilhoso. O carro tem muito submisso, muito, 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 ele surpreende. Apesar de ele levar ali o emblema da Ford na frente e ter um motor V6, ele é muito leve. Ele é muito. O que surpreendeu muito no Ford GT é a leveza dele. O motor, ele é um motor muito rápido. Só do giro também muito rápido, parecido muito com o McLaren. Mas é um carro que grandes coleções no mundo tem o Ford GT. Com certeza. Com certeza. Sim. Mas no Brasil ainda tem um pouco do preconceito. Eu já vi muito comentar nela. Mas precisava ter um V8. Mas ele foi um carro que ele nasceu com esse propósito. Sim. É um carro lese. Não tinha como colocar motor grande pela situação ali do carro. E assim, é a forma que a indústria automotiva está indo. É um do size, né? Eu acho que a Ford fez e fez muito bem naquele motor. gostaria de ter o barulho absurdo do V8. Sem dúvida. Eu acho que não adianta. Você não consegue o barulho de V8, de V10, de V12. Para mim, é inútil. Mas assim, o cofre do carro não cabia. Então, o carro ficou excepcional. Eu achei o carro realmente muito me surpreendeu. Porque é um carro que realmente você olha o visual dele é maravilhoso. Mas assim, você ainda está um pouco e você fala, caramba, será que vamos andar? Porque realmente quando foi lançado, como você falou, o motor seis cilindros foi muito mal visto. E quando eu andei, olha, como eu falei, só posso falar coisas boas. O carro é maravilhoso. Você entra na curva, você fala, putz, eu acho que agora eu entrei mais forte, sabe? Você percebe que no meio da curva você pode dar acelerador que o carro nem pensou, sabe? Roda de carbono que o seu tinha, pelo menos o branco para faixar os ovos e o PV tem. É maravilhoso. O carro é excepcional. Excepcional. E eu acho o visual do carro realmente maravilhoso. E é um carro que ele tende a ter uma valorização ou já parou a produção desse carro? Sem dúvida. Você sabe o que vai ser feito em unidade? Então é um carro que no mundo, eu já venho acompanhando os preços aqui fora como na Europa, você já vê uma tendência de crescimento. Sem dúvida. O carro aqui, usado com uma quilometragem relativamente mais alta para esse padrão de carro, então estamos falando de um carro de no mínimo, no mínimo, 1.1 milhão de dólar. E chegando nas últimas versões com pouca, nós estamos falando em 1.6, 1.7. É um carro extremamente maravilhoso. Eu acho que é um carro especial. Muita gente não conhece. Mas eu acho que o tempo vai mostrar isso. Quem conhece de carro nesse patamar, esse carro tem seu valor. Entendeu? Muito, muito. Ele é um produto diferenciável. Muito diferenciável. Então, recentemente agora chegou a cena que é um carro que tem o carbono exposto com aqueles detalhes amarelos. A dinâmica do carro me surpreendeu muito. Me surpreendeu demais. Achei ela mais prazerosa de andar do que a P1. É mesmo? Eu achei. Eu acho que o uso do carro me surpreendeu. Eu estava esperando uma 7.65. Que é muito louco, galera. Só para vocês terem noção, uma P1 é um carro, um produto realmente para ser muito superior, apesar de mais antigo, mas era para ser superior. Muito mais raro e muito mais caro. Muito mais caro a nível de... O Brasil eu não acompanho tanto, mas aqui é um carro extremamente mais valioso. Eu não sei. Eu quero andar porque era agora. Eu quero realmente muito andar na cena para tirar minhas conclusões. Eu acho a P1 muito, muito linda, muito tudo. É um carro que realmente me surpreendeu demais, sabe? Demais. Claro que eu tinha ainda... Porque você quer, né? Você fala, caramba, como é que ela vai se posicionar entre o 918 e ela, a Ferrari. E olha, eu vou falar que ela está de emoção, de diferenciada. Ela está chegando ali muito, muito mais perto da Ferrari que o A918. Sem dúvida. Sem dúvida. Também acho. Enfim, então o último agora é a cena e quem sabe, quem sabe os próximos capítulos estão por vir, mas eu queria realmente nesse vídeo justamente estar falando disso porque eu acho que é algo que muito interessa, né? eu acho que é todo mundo que é apaixonado porque é uma bagagem que você trouxe muito fora da curva, sabe? De questão de carro, de ter, de saber, de como usar. E ainda mais no Brasil, que é algo que com todas as dificuldades nós sabemos que é realmente muito mais difícil, né? de conseguir ter, né? E com todas as dificuldades independente de, só de valor, mas assim, dificuldade de segurança que infelizmente as grandes capitais sofrem, de questão de rua e eu achei que, eu achei que era, era algo muito legal. Fico muito feliz de você ter tomado seu tempo aqui para poder estar falando que a gente já falou foi muito com força. Só tenho de verdade, irmão. Mas é legal compartilhar. agradecer muito. Esse conhecimento aí com quem gosta, com quem curte. Eu acho que assim, tudo é possível, né? Quando a gente tem uma determinação, quando você quer e você trabalha para isso. Sim, sim. Eu falo que o Brasil tem pessoas com condições muito maiores, mas às vezes não tem, não tem a coragem ou não gosta o suficiente. Sim, sim. O que eu fiz, no final, né? O dia que chega... O dia que chega o fim, né? Que todos nós vamos ter, eu vou ter essa atenção de ter que dar coragem de falar. Eu fiz muita besteira. Fiz merda, sim. Comprei. Curti muito. Tenho experiência para poder contar. E ainda estou animado ainda para fazer mais algumas besteiras aí. Sem dúvida. Realmente, galera, só tenho a agradecer. Agradecer demais pela força e audiência, galera. Até o próximo vídeo. Isso aí, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Bom ano para você. Bom ano para todos vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Aí, esquece que... E vamos, ó. Vamos dar perfume nisso aqui. E aí